O TSE reservou três sessões ordinárias para a análise do processo da ação de investigação judicial eleitoral que pede a inelegibilidade de Jair Bolsonaro e Walter Braga Neto, candidatos a presidente e vice-presidente da República nas eleições do ano passado. Confira o passo a passo do processo de julgamento. O julgamento é iniciado pelo Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, com a leitura do relatório da AIG. O relatório traz o resumo da tramitação da ação na Corte. As diligências solicitadas, depoimentos tomados, perícias e as providências requeridas pelo relator na etapa de instrução processual. Depois da leitura, o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, concede a palavra aos advogados de acusação e aos de defesa, nessa ordem. O prazo para as partes fazerem a sustentação oral nesse tipo de ação é de até 15 minutos. Em seguida, o presidente concede a palavra ao representante do Ministério Público Eleitoral para que emita o parecer sobre a ação. São destinados até 30 minutos. Finalizadas essas etapas, o ministro Benedito Gonçalves apresenta o seu voto. A sequência de votação segue assim. Votam os ministros Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, a vice-presidente do TSE, ministra Carmen Lúcia, o ministro Nunes Marques e, por último, o presidente do Tribunal, ministro Alexandre de Moraes. Você acompanha a transmissão das sessões plenárias ao vivo no canal da Justiça Eleitoral.